Um dos maiores motoclubes do Brasil, composto por 9.050 integrantes, representados em mais de 900 cidades através de suas subsedes reunidas por todo o Brasil. É conhecido como Entidade Paramaçônica pelas obediências maçônicas brasileiras, com presença também no Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Viana Francesa, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra e Japão. Filiados a várias entidades e representação dos motociclistas nas esferas municipais, estaduais e federal, a Paraíba, o Motoclube Bodes do Asfalto, tem mais de 178 membros ativos, distribuídos em 15 subsedes. Sem dúvida, subsedes, João Pessoa, somamos um total de 48 integrantes, distribuídos nas três potências maçônicas. Vamos aplaudir. Motoclube Bodes do Asfalto em suas apresentações. Motoclube Bodes do Asfalto, este exato momento, a sua apresentação ao vestido estêmico de 7 de setembro. Motoclube Bodes do Asfalto em suas apresentações.